Saíu de casa Com mochila pronta pra estudar De mini saia suas pernas Brilham mais que o sol A moça rola maquiagem Espelho, lápis e pincéis Chegou na escola e deu a volta Pelo jeito ela só quer variar O ano foi passando e suas notas não faziam sucesso Nas rodas da galera o papo que rolava era sexo Sabia tudo sobre assunto Deixava todo mundo louco Essa menina não quer nada Pelo jeito ela só quer variar Assim você vai se dar mal Assim você vai se dar mal Assim você vai levar pau Pau, pau Assim você vai se dar mal Assim você vai se dar mal Assim você vai levar pau Pau, pau Tá todo mundo vendo você Não tá levando a fé Menina, por favor Menina, tem que estudar Mundo não é só surpresa Não é só mistério Preparando a vida desse jeito Você vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Eu sei dos que as amigas lidavam Não faziam sentido Torcia a cara e dizia Não se grilhem comigo Não tenho medo do perigo Eu vou usar um pulo e grito Essa menina não quer nada Pelo jeito ela só quer variar Assim você vai levar pau 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 Pau, pau Assim você vai levar 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 pau Pau, pau Assim você vai levar 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 pau